E aí jovens de filmes pra mais um vídeo, eu sou Stronto, se você não é inscrito no canal convido vocês a se inscrever Se você já é inscrito deixa seu like, ativa o sininho que o youtube vai entender que você quer receber meus vídeos E eu vou ficar muito feliz com isso Bom pessoal, eu tô num novo servidor de Ranky Up super OP Mas antes eu queria pedir desculpa pessoal que provavelmente esse vídeo não vai tá saindo com tanta animação Que é a sexta vez que eu gravo esse vídeo, tá dando tudo errado hoje, mas eu vou tentar gravar de novo Se tiver saindo deu certo Enfim pessoal, vocês tão vendo que eu tô com 7 milhões, é que eu já gravei, isso aqui deu errado Bom, o servidor é com máquinas e spawner Como vocês podem ver, o servidor é OP Porque olha o tanto de máquina que tem cara Tem máquina de tudo quanto é tipo aqui Só que tem essa máquina aqui que ela é VIP Só que como você ainda não é VIP no servidor e acha que o VIP é tipo caro, é 100 reais um VIP Não cara, o VIP que é bem baratinho Você na barra site, primeiro link na descrição também você pode acessar o site do servidor Pessoal, aí você vem aqui no servidor Safados PVP Que esse aqui é o site que vai tá aí na descrição E vocês vêm aqui e descem o t-kill, a barrinha de rolamento E vem aqui ver o VIP de 30 dias por 5 reais Tem o de 10, de 20, de 30 reais Mas primeiro, pra gente que é mais humilde, vamos no mais barato 5 reais um VIP, cara Aí você pode comprar dessas formas aqui Você vem cá e vamos ver as vantagens Vocês clicam Daí pessoal, vem pra essa página aqui, ó Safados PVP, aviso Nosso servidor não tem nenhuma relação com a empresa Mojang e tal Enfim, não quero ler Daí vocês podem escolher seus VIPs Eu quero esse VIP aqui, ó De 30 dias que é o mais barato Eu venho aqui, vejo as vantagens dele Eu posso ter kit VIP a cada 6 horas Entrar no servidor quando estiver cheio Enfim, tudo isso daqui Dois machados FCS 24, mano Eu acho que vocês vão querer Nem eu sou VIP Então pessoal, não esquece de comprar seu VIP, cara Que é ótimo, vale a pena E aqui tá sua plot Pra quem não sabe, isso aqui são máquinas super OPs E cara, os caras deixaram de presente pra mim as máquinas E seu kit inicial aqui, mano Vem essa picareta full X E esses bagulhos de capiroto, essas coisas Bom, é... A melhor máquina que eu achei foi essa daqui, ó Aí o combustível dela é esse combustível Dust Você clica aqui e beleza, mano Tá aí só a máquina Só que isso aqui não é comum Você pode escolher se você quer o drop direto Que que é o drop direto? Vem aqui e o drop... Tem o drop externo Que o drop externo é o seguinte, pessoal Ó, vamos esperar um tempinho Quer ver, ó Viu, 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 viu Saiu esse bagulhinho aqui Que saiu o combustível Mas aí, tipo assim, tem gente que entra na nossa plot e rouba Então deixa o drop direto Aí vem tudo pra cá Você recolhe E o que que você faz? Tá barra vender, cara Você vendeu isso aqui tudo Eu vou deixar acumulando Enquanto isso eu vou na mina Pessoal, essa aqui é a mina É... Tipo assim A mina também é super OP É de lápis E como você vê com a picareta full x É instant mine Ah, minha picareta deixei lá Mas enfim Não preciso mostrar pra vocês Também tem os spawners Que que é os spawners aqui? Bom, os spawners é o seguinte Um blazer vale 3 bilhões E um golem vale 6 bilhões Cara, os spawners devem ser muito OP Eu não sei Mas vamos tentar fazer o servidor chegar Pelo menos 40 players Sei lá, cara Vão entrar todo mundo aí no servidor Último vídeo não deu bom, mano Não sei porquê Eu acho que é porque é esse canhós Tá ligado, galera? Eu não curti muito Esse servidor Tem como se eu upar sua máquina Minha máquina tá aqui nível Ela tá nível... Deixa eu ver como que eu olho Eu não sei, mano Mas daqui a pouco eu aperto em evoluir a máquina Só tenho que esperar ela terminar Pronto, pessoal A máquina já acabou Tem uma coisa que eu acabei de ver aqui, ó Barra máquinas drops É que eu não sei pra que que funciona Barra... Ai, mano Eu sou preguiçoso de escrever É... Barra máquinas drops Drops E... Ah, tá Aqui mostra cada drop de cada máquina Beleza A máquina pode funcionar Vou ver o que que ela deu Beleza Ela deu isso e mais umas coisas aí Aí você dá barra vender E... Cara, já deu quantos milhões? Deu 2 milhões Vamos arredondar Aí você pode evoluir a máquina O que que você faz? Você clica em aprimorar a máquina Ela tá no nível 3 E você aprimora Dá pra aprimorar mais uma vez? Dá? Dá Agora não dá de novo não, né? Quanto que é pra aprimorar de novo? 6 milhões Mas ela tá nível 5 Próximo nível 6 Aí eu coloco de novo aqui E ela deve tá muito mais rápida Porque é a lógica, né cara? Eu evoluí E lembrando que o servidor Tem umas coisas novas Tipo, uma pegada diferente Tem alma também E tem esse bagulho de capitão Que eu gostei muito, ó O capitão Ele tipo, meio que te dá o teleporte Aqui pro barco Você clica no pirata E beleza Aí você tá aqui, tipo, numa missão Vai Aí você tem que matar os piratas Só que se eu pular aqui Eita, eita, eita Esse pirata é fortão, gente Aí você mata os piratas e tal Você tem muita coisa divertida no servidor Então compra VIP E vem jogar comigo É isso, pessoal O vídeo Quem gostou, deixa o like Quem não gostou Deixa o dislike, mano O que importa é a sua avaliação Pra mim saber E me fala o que que tá ruim Então é isso, galera Um abraço a todos Falou e fui